O Brincando nas Férias do Sesc traz muita diversão para a criançada. Além de fazer novas amizades, os pequenos aprendem de forma lúdica e divertida. São duas semanas de práticas esportivas, recreativas e culturais, com oficinas e diversas atividades. Tudo com acompanhamento de monitores. Temos diversas brincadeiras, diversas atividades, camelacha, como vocês podem observar, xadrez gigante, jogos, escorrega, esquibum. Enfim, são diversas atividades para que a criança realmente possa passar uma tarde agradável e divertida. No Sesc de Francisco Beltrão, a colônia de férias segue até a próxima sexta-feira. No sábado, será realizado o Brinca Sesc, evento voltado a crianças de 6 a 12 anos, com custo de R$ 15,00. As inscrições podem ser feitas na própria unidade do bairro Industrial. O Brinca Sesc também é uma tarde divertida, porém acontece no sábado, crianças de 6 a 12 anos também, sendo que as crianças que têm 5 anos e que completam 6 anos nesse ano já podem se inscrever. E aí E aí E aí E aí